É sobre o mesmo assunto É sobre saudade É sobre brigar É sobre o orgulho Faz da paz o tumulto E separar quem tinha que estar junto É sobre a nossa volta Você é sobre mim, nós dois Sobre a cama, é sobre amor, te sobra É sobre perdoar e nunca mais ir embora É sobre a nossa volta Você é sobre mim, nós dois Sobre a cama, é sobre amor, te sobra É sobre perdoar e nunca mais ir embora Julieta! Oi! É sobre o mesmo assunto, o mesmo interesse É sobre você Oi! Vim falar de vontade De possibilidade É sobre saudade É sobre brigar É sobre o orgulho Faz da paz o tumulto E separar quem tinha que estar junto É sobre a nossa volta Ai, 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 ai Você é sobre mim, nós dois Sobre a cama, é sobre amor, te sobra É sobre perdoar e nunca mais ir embora É sobre a nossa volta Ai, 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 ai Você sobre mim, nós dois sobre a calma, é sobre o amor de sobra É sobre perdoar e nunca mais ir embora Oi Juliette! Obrigado, meu anjo! Obrigada, galera! Obrigada, meninos! Obrigada, meninos!